Hoje os moleque tá na pista, cabelo navalhado e água aqui na cinta Depois que eu boto aquela beca gringa, duvido que exista, piranha que resista Moleque chato na arte da putarinha, e as mina que eu arrasco, quer marcar no outro dia E lá no carro eu até eu cheio de camisinha, depois que tu tá dentro só sai com lembrança minha Ipeniton, 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 com uma bomba de mais Ipeniton no banco da frente De que sona a bucetinha De que sona a bucetinha Então joga essa xereca do peru, vá arrastando essa bufeta Hoje o DJ 2B que vai te levar pra preta E vem com a tcheca do peru, vá arrastando essa bufeta Hoje o DJ J.B. que vai te arrastar pra preta E toma, 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 fica na bufeta E toma, 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 toma Esse é o DJ 2B, vai te dar catucadão Esse é o DJ 2B, vai te dar catucadão Toma, 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 toma na buceta Toma, 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 toma Toma, 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 toma na buceta Toma, 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 toma Fica lá, buceta e toma, 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 toma Fica lá, buceta e toma, 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 toma Fica lá, buceta e toma, 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 toma E o crime é de verdade, é piranha de qualquer canto Que se envolve como neve, diz que tensão fica melhor Quando tá na onda da 2L aqui no baile, ela tá jogando E a garrafinha balançando Paforani sentando, Paforani sentando Paforani sentando, Paforani sentando Paforani sentando, Paforani sentando Paforani sentando, Paforani sentando Mas ela sobe na favela, pra sentar com o de costume Ela sobe na favela, pra sentar com o de costume Não vai se apaixonar, e nem ficar com ciúme Não vai se apaixonar, e nem ficar com ciúme Hoje do come, prego e assume Hoje do come, prego e assume Paforani sentando, Paforani sentando 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 Ela chega no baile, ela quer vazia, ela chega no baile, ela quer condição Ela avessou o JT, de lança perfumes de campão na mão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria Ficou de quatro, bobão de descria, steps, cortinho e penou, bobozão Ficou de quatro, bobão de descria, de short, cortinho e penou, bobozão Tu se arreganha, piranha Tu se arreganha, piranha Tu se arreganha, piranha Eu quero fugir pujando até aqui na base da favela Então faz sua criminosa, pois vem de pé na denta Vem cá perereca, vem cá perereca por cima da minha bênção Vem cá perereca, perereca, perereca Vem cá perereca, vem cá perereca, por cima da minha bênção Vem cá perereca, 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 perereca Paranavara na frente do bonde Olha com cara de puta, tipo que não quer me dar Desce rebolando a bunda, ela sentou devagarinho Pacete de perna aberta Quatro quicada, um palmo do chão Arrastando a xereca Quatro quicada, um palmo do chão Quatro quicada, um palmo do chão Arrastando, arrastando, arrastando Arrastando, arrastando Arrastando, arrastando a xereca Desce, 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 desce Desce, desce, desce não Desce, 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 desce Arrastando e queira.... Kina na bunda desce, arrascando a bunda forte Kina na bunda, quando ela visto o jantar Ficar tudo assim querendo Vem jogando a tcheca, deixa o bumbum batendo Vem jogando a tcheca, deixa o bumbum batendo Bumbum no chão, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Tira, 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 bundinha pros cria Tira, 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 bundinha pros cria Vem jogando a tcheca, deixe o bumbum batela Vem jogando a tcheca, deixe o bumbum batela Passa o jogaço jogando a xéreca 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 Mãe sei que tem safada, e tá quantizão Mãe sei que tem cretina, e tá quantizão E pra não der caô, e pra não der caô Rasta pepeca, 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 pepeca no chão Rasta o bucetão no chão agora Rasta o bucetão na minha pistola e joga Rasta o bucetão no chão agora Rasta o bucetão no chão agora Rasta o bucetão na minha pistola e joga Não vai xéreca, tá com cima da briga Vai só, vai só, vai só puta Só vai, já vai, já vai dia Vai só, vai só, vai só puta Só vai, já vai, já vai dia Bucetão no chão Eu vou passar Salvador Homemota na sua bucetinha É desse jeito que ela gosta Passar Salvador Homemota na sua bucetinha É desse jeito que ela gosta Bixa xéreca quando vê o parafão Então, então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Bixa xéreca quando vê o parafão Então, então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim se ainda tá quente a minha pistola Vai moleque Passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim se ainda tá quente a minha autoestola Vai moleque É o doipê 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 Eu vou passar É o doipê 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 E joga o cabelo, deixar eu passar a ponta do beco no seu grilo E pin essa bunda, e joga o cabelo E deixar eu passar a ponta do beco no seu grilo E deixar eu passar a ponta do beco no seu grilo E o doido, e o doido, e o doido, e o doido Oi, ela brota no abduras, oi pra dar pro gerente E ela brota em vitória, oi pra dar pro gerente Eu vou parar pra pênis, pá, pá, pênis Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu vou parar pra pênis, pá, pá, pênis Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Eu sou tereca do mal, mas na onda tá sorridente Mas quando o DJ me andar, tu vai fazendo movimento Tu vai subindo, tu vai subindo, tu vai subindo no toalha Faz de quatro embalas, faz de quatro embalas Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Faz de quatro embalas Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Esse, 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 esse é o DJ 2J Rebola, 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 rebola